Música 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seu rei, você sabe se see Eu sou, é assim, a minha filha Eu sou, não vou, não vou. Devo que já vou, eu vou dizer. Eu vou dizer isso, porque? Eu sei como? Você andou se chata, vai? Eu estou dando. Eu estou dando. Eu estou dando. Você está aqui, eu estou dizendo. Eu sou eu sou eu, eu estou dizendo. Eu sou eu. Se você quer que eu fale fale, onde você 마�ra gofa como si, onde você maybe struggles? Eu vou saber cómo eu estava o que eu falei? Que é o dia mas você nunca me fui sair, eu estou de detto mesmo, eu quero diria aальное ame que eu falorei weil eu. Tudo isso se chama se veou não sabia feinha, a melhor manhã continue to comeu ou para vocês. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já vou me e ainda amar o fim Eu já vou te dar um pouco Seque o amor Já vou te chamar o mal Eu já vou te dar um pouco Eu já vou te dar um pouco Eu já vou te dar um papo Eu já vou te dar um pouco Muito bemisen do que seu amarelo Mor que tu quer говоря Não precisa se sigjam brigando Você não quer dizer o que sonho Você não quer dizer algo que eu quero ser Por uma vez que eu está ligadosล下一 ano Já acabou de estar passando o sol Dei somundo e ao dynamo empor Dei ser um amor Com facilito na loja Dei será um amor O Senhor, Deus te abençoe a minha vida. Eu sou o Senhor de Deus, sem o seu coração. Eu sou o Senhor de Deus. Eu sou o Senhor de Deus, sem o seu coração. Eu sou o Senhor de Deus. Eu sou o Senhor de Deus. Amém.